Estou de volta, como eu prometi para vocês, hoje mais cedo. Hoje nessa live eu quero falar sobre a nova lei que está entrando em vigor no Reino Unido e que infelizmente vai custar a vida de vários cães que eu chamo de híbridos da raça Pitbull. A gente sabe que essa raça está sendo desenvolvida, tem pessoas diferentes produzindo cães diferentes com aparência mais forte, com todas as características que vocês têm visto por aí. E esses cães chegaram ao fim da linha no Reino Unido. Por que que eu acho... Boa tarde, Isa, maravilhosa! Por que que eu acho importante a gente falar sobre isso? E eu quero fazer uns paralelos aqui, até um pouco drásticos talvez, mas que são necessários, né? Para a gente acordar sobre o conceito de responsabilidade pessoal que eu tento colocar na maioria das minhas lives quando a gente fala sobre treinamento de cães. Treinamento de cães é mais um elemento de responsabilidade pessoal que deveria estar embedado na mente de todas as pessoas. O motivo pelo qual esses cães todos vão pagar com a vida pela irresponsabilidade das pessoas é porque o que é considerado educação hoje em dia está longe de ser educação. A gente... a sociedade... As sociedades, de forma geral, têm sido doutrinadas para ficarem cada vez menos aptas em relação a tudo, principalmente no que diz respeito à educação dos cães. Os cães são considerados agora os grandes vilões da história porque não podem ser controlados com esse treinamento água com açúcar que se propõe por aí, tá? Todas as pessoas que falam sobre correção e disciplina são considerados os tiranos do mundo do adestramento e as pessoas ruins. E a Europa é um dos continentes que abraçaram esse conceito antes de qualquer outro e é de onde vem a fonte das informações que são proliferadas com mais frequência para as pessoas que estão no resto do mundo. Muita gente cita estudos europeus como ah, os treinadores da Europa são os melhores, os treinamentos da Europa são os melhores, os cães da Europa são os melhores. O que muita gente não sabe é que a Europa, de forma geral, já tem o hábito de sacrificar cães há muito tempo quando eles não se enquadram dentro da bolha de normalidade que a sociedade considera ser aceitável. Quais são esses cães? Os cães que no primeiro ano de vida não mostram sucesso apenas com o adestramento positivo são os cães que são sacrificados antes de chegarem à sua maturidade simplesmente porque o adestramento positivo não funcionou. Para quem não sabe também, a Europa, como continente, é um dos países que mais proíbe tudo que envolve treinamento de cães. Apesar de um dos países da Europa ser o melhor fabricante de equipamentos de treinamento, no caso que é a Prong Color, que a gente usa e fala dela direto, na Alemanha, onde essa ferramenta é fabricada, é proibido o uso da Prong, por incrível que pareça. Então a gente está falando de um país que produz um dos melhores equipamentos de treinamento do mundo. É consumido pelo Ocidente de forma geral, mas por eles, eles não conseguem tirar proveito dessa ferramenta. Para quem não sabe, em países da Europa também é proibido o uso da caixa de transporte. Esses cachorros podem ficar na caixa não por mais de duas horas, não podem ficar sem supervisão. Existem países onde o dono que tem um cachorro não pode ficar fora de casa por mais de quatro horas. Então, percebam que as regras e o formato que é proposto para a criação desses animais é quase que impossível você ter um cachorro comportado, um cachorro bem treinado. Porque basicamente, não só você é desprovido ou proibido de colocar em prática o uso de equipamentos de treinamento que vão te ajudar a regular esse animal, você também é responsabilizado por estar presente na vida do cachorro mesmo quando você não pode apresentar essas limitações. Então, você não pode limitar o espaço do cachorro, você não pode aplicar punição. Você tem países que você não pode nem sair com o cão na rua com o uso de focinheira, porque existe um estigma para isso já e, ao mesmo tempo, é esperado de você que o seu cachorro simplesmente aceite e se comporte naturalmente sem nenhum tipo de intervenção direta, tá? Isa falou, as pessoas preferem matar o cachorro do que corrigir e dar a copia ao lado dele, exatamente. Então, eu vou fazer um paralelo com vocês, que eu acho que muita gente não gosta de escutar essa parte, não gosta de ver isso, mas situações extremas requerem exemplos extremos, né? Eu fico super triste quando vejo notícias desse tipo, porque, primeiro, não é novo e, dessa vez, o que está acontecendo lá, depois o erro é o filho e é colocado na figura rapidinho. Com certeza, gente, com certeza. Eu quero que vocês percebam que a mesma coisa está acontecendo com a sociedade e com as pessoas, tá? Hoje em dia, as crianças dessa era moderna agora estão sendo criadas dessa mesma maneira, tá? Os filhos de muitos de vocês estão sendo doutrinados para terem esse mesmo tipo de comportamento. Não se pode corrigir, não se pode confrontar, não pode dizer não, tem que sempre acomodar até o dia que esse indivíduo se torne um delinquente e não caiba na sociedade mais. O que você acha que vão fazer na hora que esse momento chegar? Tudo o que vocês estão vendo ser proposto, né, a nível de limitação para a sociedade de forma geral, toda vez que o governo estabelece uma proibição para você como indivíduo de escolha, de conduta, do que você quiser imaginar, tá? O que ele está te dizendo é que você é inapto a tomar uma decisão individual. Toda proibição tem por trás um certificado de inaptidão. Vou repetir, por trás de toda proibição tem um certificado de inaptidão. Então, todo mundo que acha que proibições e regulamentações existem para te proteger, não entendeu o que tem por trás disso, tá? Se todo mundo entendesse, de novo, o conceito de responsabilidade pessoal, nada disso seria necessário, porque a primeira pessoa que tem que te cobrar é você mesmo. Você tem que se cobrar de ter uma boa limitação, você tem que se cobrar de ter uma vida financeira responsável, você tem que se cobrar de pagar suas contas, de ser uma boa pessoa com os outros, de ter uma conduta razoável e de treinar o seu próprio cachorro. O treinamento do seu cachorro nunca deveria ser regulado por nenhuma instituição, nenhum Estado, nenhum império, nenhum governo, nada que vocês queiram chamar, tá? Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu, inclusive, não apoio a ideia de regulamentação de jeito nenhum no que diz respeito a cachorro e no que diz respeito a muitas outras coisas, tá? Mas o ponto aqui é cachorro. Então, eu nunca fui a favor de instituições, federações, nada que nos represente como profissionais. Porque eu acho que antes de sermos profissionais, somos indivíduos. Cada indivíduo é responsável pelas suas ações. Cada prestador de serviço é responsável pelas suas ações. E vocês, donos de clientes, são responsáveis pelo comportamento dos seus cachorros. Eu bato nessa tecla constantemente e falo como isso é importante, porque eu acho que as pessoas não dimensionam o que isso representa de verdade, tá? É você ter que, literalmente, levar o seu cachorro pro corredor da morte até o dia 31 de dezembro desse ano. Dia 1 de janeiro, esses cães não podem mais existir nesse lugar, tá? Então, você tá preparado pra levantar e mudar sua vida pra um outro país com o seu cachorro? Ou você tá preparado pra levar ele pro corredor da morte? Luana falou aqui, aqui na Europa fala-se muito das liberdades individuais, mas tudo é hiperregulado e vigiado. Exatamente! É esse o ponto que eu quero chegar. Foi muito legal você ter levantado desse ponto, Luana, porque é onde eu vou chegar. Tem muita gente que não gosta de mim por conta desse meu posicionamento. Eu defendo muito liberdade individual. Eu acredito que é cada indivíduo que deve ser responsável e assumir as consequências dos seus atos. Quem quer ser livre tem que ser responsável. Pra quem não sabe, no Brasil, até 1992, no Brasil, era permitido posse de arma. Eu lembro que eu era criança e meu pai tinha arma, todas as pessoas tinham. Em 1992, o governo entendeu ou disse pras pessoas que elas não poderiam mais ter armas porque elas eram inaptas pra carregar armas. Cada cidadão de bem teve que entregar suas armas de volta pro governo. De lá pra cá, olhem vocês mesmos as estatísticas da criminalidade e como o brasileiro se tornou refém do crime de todos os dias sem ter nada pra se defender. E muita gente divide aí as opiniões em relação a isso, mas arma nada mais é do que mais um elemento que traz pra você liberdade individual e habilidade de se defender. Eu tenho uma arma aqui na minha mão agora, tá? Eu nunca machuquei nenhuma pessoa. Eu posso andar com isso aqui em qualquer lugar desse aqui social, botar isso no meu bolso e ninguém nunca saber que isso tá aqui. Eu posso salvar a vida de uma pessoa com isso. Eu posso salvar a minha própria vida com isso. Eu nunca vou usar isso pra machucar ninguém, pra criar uma situação de violência. Isso é pra minha defesa, em qualquer lugar que eu estiver. Eu estou no lugar onde eu posso fazer isso, porque aqui eu sou responsável pela minha defesa. O Estado não interfere na defesa pessoal, tá? Qual a diferença disso aqui, disso aqui, pra uma faca, um garfo, uma caneta ou um pitbull? É o que você faz com isso. Ah, Raquel, o cachorro é vivo. A diferença entre o cachorro e a arma é que o cachorro toma decisões sozinho. Esse é o ponto do treinamento. Por que que o treinamento envolve disciplina? Por que que o treinamento envolve restrição? Por que que o treinamento envolve correção? Porque a partir do momento que a gente traz um animal predatório pra viver com a gente, nós somos responsáveis pela sua domesticação. O treinamento, a base do treinamento é o quê? A base do treinamento é o remover a autonomia e tomada de decisão do cachorro até que ele entenda quais são as decisões corretas. Eu vou redesenhar a tomada de decisão do cachorro e eu vou eternamente ser responsável e supervisionar esse cachorro. Porque toda e qualquer atitude dele será de responsabilidade minha. Da mesma maneira que toda e qualquer atitude minha com isso na mão é de responsabilidade minha, tá? É injusto a gente eliminar e extinguir um grupo de cães do mundo simplesmente porque as pessoas não querem aceitar o conceito de responsabilidade individual. É muito simples, tá? E todas as pessoas que se dizem amantes desses cães, que pregam, estão constantemente na internet policiando ou no mundo policiando as pessoas que estão aqui pra ajudar, que estão aqui pra fazer a diferença e manter esses cães vivos, essas pessoas têm sangue nas mãos. Porque são essas pessoas que estão apontando o dedo pra todo mundo e criando discórdio constantemente e criminalizando os treinadores que até então levantaram a voz e brigaram pela vida desses cães. Nós fomos criminalizados, mas a morte desses cães está no nome de todas dessas pessoas que colocaram eles dentro do corredor da morte simplesmente porque uma prone collar é cruel. Porque um colar eletrônico é um absurdo. Vocês viram o carnaval que as pessoas fizeram aqui no meu Instagram no começo do ano por conta de um exemplo que eu mostrei de um cachorro sendo corrigido no colar. Ai, porque o cachorro gritou. Ai, coitado do cachorro. Meu Deus, ele está sentindo dor. Olha que cruel que é essa menina. Todas as vezes que vocês me veem fazendo isso ou qualquer outro profissional mostrando de maneira transparente uma correção no cachorro dentro de casa ou em qualquer outro lugar, esse profissional está zelando pela vida desse cachorro. É esse profissional que vai garantir que esse cachorro não só fique vivo, mas volte pra vida de família dele e consiga viver de maneira harmônica com essa família pro resto da vida. E não seja eutanasiado. E não caia na guilhotina antes da hora simplesmente porque ninguém sabe o que fazer. Todo mundo sabe como se autorregular. Todo mundo sabe como se autocorrigir. Todo mundo sabe como verificar o que está fazendo de certo e errado. A pergunta é somos ou não cobrados por nós mesmos em relação a isso? Ou será que a nossa necessidade de pertencer é tão grande que a gente quer constantemente ser visto como bom moço? Então a gente esconde isso pra debaixo do tapete. A gente tende a esconder os nossos erros e as nossas cagadas pra debaixo do tapete não mostrar. Todo mundo na era atual quer aparecer como bom moço, anjo salvador. Mas na hora de mostrar o que tem que ser feito pra de fato salvar um grupo de cães ninguém quer mostrar. E ninguém quer falar sobre isso. E eu tenho feito umas lives com vocês falando sobre a questão da personalidade como os gráficos de modificação humana tem mostrado pra gente com dados reais como a população tem se modificado a ponto de estar cada vez menos alerta e menos acesa pra realidade do mundo. Isso tá até... Eu conversei com o médico esses dias e ele falou pra mim, Raquel, é incrível como no caso dos homens, né? Ele falou há 40, 50 anos atrás a gente... Os homens, as pessoas muito velhas tomavam hormônios quando elas já estavam na era dos 90 anos por aí. Depois começou a baixar pros 70, pros 60 e hoje eles são adolescentes. Ele falou, por que que isso acontece? Porque a própria fisiologia humana tá mudando? Por que que você acha que as pessoas são tão apáticas e não têm reações? Já está sendo reconstruído o desenho fisiológico das pessoas pra nem chegarem nesse lugar. Você pode ver uma análise de 20 ou 30 anos pra cá a queda do desenvolvimento de QI das pessoas a saúde das pessoas como tá ficando cada vez mais frágil e a habilidade intelectual das pessoas cada vez menor. A linha de raciocínio não segue mais uma linha reta. Então as pessoas não conseguem enxergar mais o óbvio porque elas estão constantemente consumindo idiotice e bobos. No Reino Unido é proibido colar eletrônico e prong também é se você olhar dependendo da região onde você estiver você não vai poder usar a maioria dos países da Europa não permitem colar eletrônico. Boa parte deles não permite prong e existe uma série de restrições em relação ao uso da caixa de transporte e qualquer restrição de forma geral. Eu atendo clientes na Europa e já conversei com muitas dessas pessoas que falam como o treinamento dos cães lá é proposto. Normalmente eles são os primeiros advogados pelo treinamento sem correção. Eles acreditam muito que o cachorro tem que mostrar que ele aprende de uma maneira positiva e que se ele não mostra isso em um ano ele é discretamente removido da sociedade se essa é a palavra. Isa falou no Canadá também é proibido já ouvi falar que sim mas vejo muitos profissionais o colar eletrônico não é proibido no Canadá inteiro no seu território inteiro. Tem partes do Canadá lembre que o Canadá é dividido em dois territórios tem o território francês e o território inglês mas dentro de cada território tem uma jurisdição diferente tem pedaços do Canadá que você não pode ter mais pitbulls pitbulls foram banidos já há bastante tempo lá. Então tem muitos pitbulls que são resgatados lá e trazidos para cá para os Estados Unidos. tem regiões lá onde as proibições são mais são mais são mais nítidas são mais claras em relação ao equipamento de estruturamento em si mas depende muito da região que você está. Depois vem o destrador a Amandia falou depois vem o destrador encher a boca para falar que lá o destrador é volúrido. Exato. Acho que isso é um dos pontos que sempre me frustrou muito porque eu sempre escutei muito essa narrativa em São Paulo muitos destradores do Brasil sempre colocando o destrador na Europa como o destrador de primeira classe como os melhores exemplos de adestramento quando na verdade cara o que ninguém sabe é que a proposta de adestramento deles é muito próxima ao que a gente conhece como adestramento positivo pode olhar que você não vai ver nenhum adestrador europeu abertamente na internet mostrando nada nenhum processo que eles fazem eles nunca vão ter vídeos educativos detalhados mostrando a construção de um treinamento sem correção e eles milagrosamente falam que os cães lá não tem problema e o que ninguém te conta é que esses cães são como eu falei discretamente removidos da sociedade ou eliminados para que isso não afete ou não mostre o impacto disso na população de cães de forma geral nada é mais evoluído que o colar eletrônico exato e o colar eletrônico que a gente usa é aqui feito aqui os primeiros colares não foram necessariamente feitos aqui mas o que a gente tem hoje tecnologia em relação ao colar eletrônico a Ecology Technologies é uma empresa americana esse material é produzido aqui o que eu quero que vocês tenham em mente é assim essa briga não tem que ser uma briga de humano não presta essa briga tem que ser uma briga de abrir a cabeça das pessoas para que as pessoas entendam de novo a noção de responsabilidade pessoal se colocar na condição de eu sou só um dono de cachorro e eu dependo da informação que é entregue a mim é se eximir da culpa eu acho que todo dono de cachorro tem que usar primeiro o bom senso e segundo buscar rastros de boas instruções que hoje a internet tem e se você tiver um pouco mais de dificuldade continue procurando o que você vai encontrar não é difícil achar referências de adestradores que mostram o seu trabalho e se você não achar um profissional decente na sua região a internet está aí para isso tem um monte de gente no mundo inteiro que pode te ajudar assim do jeito que eu estou fazendo aqui agora com vocês todos os telefones tem habilidade de fazer videochamada e você pode absolutamente extrair o máximo de informação possível com um bom instrutor à distância não tem desculpa sim os adestradores são culpados sim eu nunca vou tirar essa culpa da nossa classe porque eu acho que na sua maioria o mercado de adestramento é sugestivo e comercial na sua maioria os adestradores buscam a rota da grande visibilidade grande alcance mostrando a informação que é mais atraente para o público já adotrinado ou um público que não está disposto ali de fato a aprender a informação de verdade eu quero aprender o adestramento comercial eu quero um adestramento que eu possa sair no meu bairro e contar para todo mundo que o meu cachorro só comendo dois três pedacinhos de salsicha aqui e ali vai ser um cachorro decente a gente não ouve falar o que no Brasil não se posta muito é a quantidade de cães que são eutanasiados semanalmente mensalmente e em clínicas veterinárias que fazem isso simplesmente por questões comportamentais está cheio de gente assinando embaixo disso e quem acompanha o mundo do adestramento há muitos anos sabe que há mais ou menos uns dez anos atrás houve uma polêmica enorme no mundo por conta de um programa de televisão de um adestrador inglesa positivista que falou no programa para a família isso e a família eutanasiou um cachorro que era reativo que já tinha mordido a criança da casa um coque spanner esse episódio deve existir na internet até hoje isso foi uma explosão na internet porque estava ali ela como uma pessoa que tinha ganho visibilidade famosa dentro do semi-positivismo e porque não quis ir além de uma correção verbal com o cachorro preferiu matar o cachorro e a família assinou embaixo e esse cachorro morreu e essa história foi bem polêmica na época mas eu acho que as pessoas têm memória culta elas não lembram que isso já aconteceu a Luana falou tem um clube canino aqui na França cola eletrônica e guia unificada são proibidos mas o método que eles usam para controlar cães reativos era pendurar o cachorro com a coleira e isso era ok já ouvi esse relato também na Suíça tá Luana é outra parte da informação que ninguém fica sabendo então você não pode você não pode usar um cola eletrônica e uma guia unificada mas você literalmente pode segurar o cachorro como se você estivesse enforcando ele mesmo pendurar o cachorro para cima e tirar os pés do chão acredite se quiser tem muita gente que faz isso até hoje tá no Brasil em qualquer lugar do mundo tem muita gente que aparece na internet com carinha bonitinha tá e gosta de fazer vídeos cor de rosa por trás das cortinas faz isso que você acabou de falar cachorros terrorizados confusos pois é essa é a brutalidade que as pessoas tem que fazer com os cachorros quando elas querem condenar as ferramentas de treinamento porque de novo né na aparência do mundo quando você quer mostrar sua imagem para o mundo você quer dizer que você é um bozinho e eu sempre falei para todos vocês que vão contratar um adestralador em algum momento na vida de vocês hoje não existe nenhuma desculpa para você contratar um profissional às cegas se você contratar um profissional hoje que não tiver múltiplos vídeos de treinamento com múltiplos cães mostrando tipos de processos diferentes casos diferentes você está assinando embaixo da sua própria armadilha tá não existe nenhuma justificativa hoje para um profissional mostrar o que ele faz na íntegra e se você não vê isso e ainda assim pagar por um profissional acredite isso também pode acontecer com o seu cachorro tá tá cheio de adestrador comercial aí vendendo a ideia do treinamento suave manteiga no pão e por trás descendo o cacete nos cachorros porque o que importa é a reputação tá não o que você mostra e eu sempre acredito que você tem que mostrar tudo seja transparente mostra tudo o que você faz tá se você não pode mostrar tudo o que você faz você tá fazendo alguma coisa que talvez você tenha vergonha de fazer né será que é por isso que eles não mostram a mandinha fala pra falar que não precisa corrigir você falou aqui os adestradores são os maiores culpados de ver ao invés de falar abertamente sobre a correção ficam tentando usar outras técnicas menos invasivas pros cães pra falar que não precisa corrigir exatamente é exatamente isso já vi adestradores girando o cachorro pra ele parar de latir dizendo que ele dá problema pro cão resolver quando ele começa a latir pois é eu já vi eu já vi coisas horríveis na minha frente de pessoas que aparecem na internet como se fossem bonequinhos tá com maquiagem tudo bem bonitinho assim é bem assustador a gente ver como aparência faz com que muita gente entregue seu dinheiro e seu cachorro pra pessoas porque vê aquele cenário bonitinho né dos cachorrinhos brincando eles são todos fofinhos mal sabem vocês o que acontece por trás das cortinas por isso que de novo eu reitero coloquem na frente na lista de prioridade de vocês o que as pessoas tem pra mostrar de verdade de novo quando eu fiz o comparativo da arma eu mostrei pra vocês aqui ó tá aqui isso aqui isso aqui pode salvar minha vida isso aqui pode salvar a vida de alguém isso aqui pode salvar a vida dos meus cachorros tá eu sou responsável pelo que eu faço com isso aqui da mesma maneira que eu sou responsável pelo que eu faço com qualquer cachorro que esteja na minha mão eu não tenho nenhum problema de mostrar nenhum tá como eu nunca tive problema de mostrar nada do que eu faço com os cachorros eu não tenho problema de mostrar outras coisas da minha vida também eu acredito em transparência em primeiro lugar quando você é transparente com as coisas que você faz só que o seu caráter nunca entra em questão então todo mundo que esconde ou só mostra coisas que acha interessante mostrar pode questionar o que é que não tá sendo visto o que é que não tá sendo mostrado ele na França é muito bagunçado mesmo pude ver isso é ou então levantar o campo do peitoral muito cara assim eu já vi eu já vi realmente pessoas fazendo atrocidades com os cães atrás das cortinas em nome de uma imagem bonita e maravilhosa em nome da ideia da musiquinha fofinha e do tema né de colorido de marshmallow por cima que as pessoas gostam de mostrar eu acho que sempre faltou um adestramento foi franqueza objetividade bom senso realidade quanto mais próximo da realidade as pessoas ficarem mais fácil vai ser pra você entender o que elas tem que fazer com os cachorros dela é executar literalmente essa quantidade de cães que vão morrer nesse natal por conta da inabilidade das pessoas de lidarem com o quadro real é absolutamente inaceitável pra mim é inaceitável as pessoas criam personagens na internet sempre sempre general top essa arma em sonho ela é maravilhosa é uma 9mm está pequena dá pra você carregar na rua aqui em qualquer lugar que você for então essa é a ideia da gente eu acho que assim eu quis trazer esse paralelo da arma porque no Brasil quando as pessoas começaram a treinar de novo começaram a ter armas de novo todo mundo ficou assustado e acham um absurdo meu Deus pra que isso é só você olhar as estatísticas lembre do ano de 1992 foi o ano que a poste de arma no Brasil foi banido e vejam o que aconteceu com a criminalidade de 1992 pra cá todo mundo que mora em cidades grandes ou qualquer cidade do Brasil mas pra quem morou em São Paulo como eu há muito tempo você sabe que você pode ser assaltado em qualquer lugar e o grande risco de você viver em cidades assim é que a arma é tirada de você só tá não dos criminosos criminoso não tá ali pra cumprir lei ele é categorizado como criminoso porque ele é fora da lei mas você tem que andar ali né dentro do curralzinho né então de novo porque isso porque o brasileiro aceita o certificado de inaptidão como eu falei pra vocês antes toda proibição tem por trás um certificado de inaptidão toda vez que uma pessoa tira da sua mão uma escolha ela tá te dando um certificado de inaptidão você é um merda você não serve pra nada você não sabe nem tomar essa decisão você não sabe nem pegar um balde ir até o banheiro e encher de água então isso aqui você não pode fazer pum proibição tá aceitem quanto mais vocês aceitarem proibições mais vocês vão ter uma gaveta cheia de certificado de inaptidão tá com certeza vão me cancelar quem sabe né então vamos compartilhar gente assim eu quero muito que vocês entendam de novo por trás de tudo isso por trás de tudo isso existe existe uma coisa simples responsabilidade pessoal quem não tem dinheiro pra contratar um adestrador vai no youtube vai na internet tem eu mesmo meu canal se você for inteligente você treinar seu cachorro sozinho sem me dar um centavo tá tem vídeo suficiente no meu canal pra isso em canais de outros bons profissionais que também estão aqui pra mostrar a mesma coisa tá não tem mais desculpa pra ficar sentado no problema e só choramingando e dizendo ah eu não sei mais o que fazer não tome uma atitude não deixem acontecer no brasil o que tá acontecendo nesses países parem de dar apoio pra todo esse pessoalzinho que fica criando tumulto toda semana apontando o dedo pra x, y, z dizendo que todo mundo é cruel comecem a trazer pra vocês a responsabilidade e criem vocês os bons exemplos de cachorro nada melhor do que ações né então as nossas palavras tem que estar alinhadas com as nossas ações se você quer defender uma raça específica treine pegue um cachorro desse pra você treine mostre na rua mostre pra todo mundo como ele pode ser um cachorro fantástico eu graças a Deus tive o privilégio de conviver e treinar pitbulls antes todos são cães maravilhosos inclusive muitos deles são muito doces se forem bem treinados se forem bem treinados podem e são excelentes cães tive experiência com vários vários tá a desculpa é não treinar tá e gente morre na boca de cachorro vira lata também qualquer raça existe não é uma exclusividade dos híbridos de pitbull eles só entraram agora na guilhotina porque eles chamam mais atenção e é uma questão de tempo tá pras outras raças seguirem e eu falei pra vocês anos atrás que o plano por trás de tudo isso é a extinção da posse do cão doméstico como eles estão fazendo na europa eles vão fazer com que criar e treinar um cachorro seja tão difícil que você vai optar por não ter porque você não vai poder corrigir você não vai poder treinar você não vai poder confinar você não vai poder restringir você não vai poder remover a autonomia do cachorro logo você fica sem nenhuma possibilidade de treinar o cachorro e o seu cachorro vai ter que ser autonasiado de qualquer jeito então é melhor você não ter a ideia o objetivo é o extermínio em massa do cão doméstico urbano ou vocês começam a mudar de atitude ou vocês todos vão ser uma audiência nesse círculo do futuro vai ser o coliseu da era moderna a extinção e o extermínio do cão doméstico urbano tá então tenham isso em mente tá gente Maria falou acho que o instagram vai apagar a conta se apagar eu crio outro eu tenho problema eu não sou preso a esse tipo de coisa não eu aprendi a treinar meus cães com seus vídeos é isso já comprei vários cursos de adestramento mas foi os seus que me ajudaram de verdade obrigado Amandinha obrigado de coração eu fiz esse paralelo da arma porque pra mim é uma das coisas que chamou muita atenção no ano passado em relação a liberdade individual no Brasil goste ou não apoie ou não a ideia é uma liberdade individual que salvaria da mesma forma que esse tipo de coisa pode ser proibido um armamento pode ser proibido você tem faca garfo navalha marreta machado tem um milhão de formas de você matar alguém se você for uma pessoa ruim e se você quiser ser violento agora é a responsabilidade individual que separa o criminoso de uma pessoa normal é a responsabilidade individual que separa um bom cachorro de um cachorro descontrolado é a responsabilidade individual que separa o adestrador comercial do adestrador real então sempre lembre desse alamento é isso que faz a diferença pra todo mundo é isso que vai fazer a diferença pra sempre e enquanto a gente não abraçar esse conceito a gente sempre vai viver no universo com uma pilha de certificados de inaptidão chorando com as nossas frustrações e sempre pedindo pro papai e mamãe governo resolver nossos problemas vamos crescer não somos mais crianças abracem a responsabilidade individual é isso que vai garantir a sobrevivência dos cães de você no futuro tá bom gente então essa é minha mensagem depois eu vou mostrar pra vocês os comentários que muita gente fez eu agradeço todo mundo que participou da enquete na caixinha Luana falou isso mesmo tá incontrolável ter cachorro em meio urbano tô vendo esse movimento de exterminio do candométrico também é isso eu falei isso há uns anos atrás e continuo falando isso essa é a agenda é isso que vai acontecer mais pra frente tá em algum momento as pessoas vão se ver completas elas vão abraçar o certificado elas vão se ver desprovidas de possibilidades de treinar o cachorro e elas vão recuar e vão pegar cada vez menos cães com a castração coletiva eventualmente a gente vai diminuir a produção desses cães até o ponto onde eles não tenham mais lugar na sociedade e eu poderia até esticar essa live pra outra via que é a ideia não é só fazer isso com os cachorros tá essa é a semente que eu quero plantar na cabeça de vocês se isso é feito tão facilmente com um membro da família reparem como muita gente muitas profissões estão se tornando irrelevantes também e vejam por esse mesmo ângulo tá tudo que tá se tornando irrelevante na esfera humana tá caminhando pra sua extinção então eu vou deixar essa parte pra interpretação de vocês pra gente discutir no outro lado então esse assunto não é importante só porque ele desrespeita cachorro esse assunto ele é importante porque ele desrespeita você como indivíduo a sua responsabilidade individual e até onde você diminui a sua aptidão a ponto de você indivíduo se tornar irrelevante será que é você que quer ir pra esse corredor amanhã hoje é seu cachorro amanhã pode ser você tá então pensem sobre isso gente obrigado a todo mundo que participou depois eu volto pra mostrar as respostas pra vocês e obrigada pela participação e massa na enquete gente vocês são demais curtam compartilham a live pra quem não teve oportunidade de assistir ao vídeo tá bom beijo turma